O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Jé Soeiro, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ángela Guerra, é totalmente falso que a proposta do Governo ou o projeto do Bloco preveja que os filhos menores possam processar os pais. Isso é um disparate que nem é permitido pela lei. O que estes projetos fazem muito bem é reafirmar que o Estado deve proteger, como fazem todos os processos de promoção e proteção dos menores, e em caso de frente, representando esses menores, para garantir o superior interesse desses menores, que é ver a sua identidade respeitada. Este não é um debate, Sra. Deputada, sobre notícias falsas, sobre opções ideológicas ou sobre os fantasmas da direita. É um debate sobre pessoas concretas, sobre condições para minorar o sofrimento. É um debate sobre respeito pela dignidade, sobre autodeterminação, sobre direitos humanos, sobre o direito à identidade de género, e certamente este Parlamento vai mais uma vez dar um passo no sentido do respeito pelas pessoas e pelos direitos humanos.